VINÍCULA Fundada em 1910 por imigrantes italianos, esta vinícola é hoje uma das maiores produtoras de premiados vinhos, pró-secos e espumantes. Nossa prioridade é o mercado nacional, nós enxergamos que o brasileiro que consome irrisórios 2 litros per capita ano, tende a aprender, e muito rapidamente, a aprender a consumir vinho de forma cultural, como se vê no resto do mundo. Com um investimento de 30 milhões de reais, a sede da empresa no Rio Grande do Sul é hoje uma das mais modernas do país. Nessa unidade a gente não para de produzir com novos tanques, tecnologia, aí vem a parte interna, a parte que o nosso enólogo adora dizer, e é a verdade, que não tem tecnologia no mundo mais moderna do que a gente tem em Bento Gonçalves. E o trabalho também muito forte na Parreira, que é onde nasce o bom vinho. Tão bom que já coleciona prêmios, certificados e até elogios, tanto da crítica internacional, quanto de enólogos nacionais. Nosso vinho mais aclamado, nosso par de vinhos mais aclamado, saltou um desejo e saltou um talento. O talento foi reconhecido como o melhor vinho fino premium do Brasil, vários concursos e lá fora também. E o desejo também, ganhou inclusive o melhor Merlot de Praga. Eles são considerados vinhos top porque existe um trabalho maior em cima deles, né? Sem dúvida, eles ficam muito mais tempo dentro da vinícola. E isso vai também refletir no preço, são produtos mais caros. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que esse vinho é tão caro? Afinal, ficou dentro da vinícola um ano, dentro de um barril de primeiro uso. Um barril está em torno de 800 dólares, cabe 300 garrafinhas somente. Depois eu não vou poder mais usar. E depois ele ficou um ano na garrafa. Depois é que foi ser comercializado. Então tudo isso vai fazendo com que esse vinho se torne um pouco mais caro do que os outros. Mas também ele pode ser guardado. Diferente dos vinhos de guarda, a sommelier conta que alguns tintos devem ser bebidos ainda jovens. Quando a gente diz, ai, não deve ser guardado, eu devo beber hoje? Não. Você tem até quatro anos para beber da safra. Então, por exemplo, esse aqui é um 2006, mais quatro, 2010. Então até 2010 ele está ótimo. E ele sempre deve ser bebido jovem. Apesar do sucesso entre os vinhos tintos finos, o grande destaque da vinícola ainda são os espumantes. Desde 2004 nós somos os líderes em volume na produção de espumante nacional. Hoje já representa 25 a 28% do nosso volume é o espumante. Elaborado com uvas chardonnay e pinot noir, este exemplar é um luxo. Nós temos a Saltom Evidence, que é o nosso topo de linha, que é método champenoise, fermentação na garrafa. Fica dois anos, dois anos e pouco, sob leveduras. Um produto super nobre. Se fosse produzido em champanhe, levaria o carimbo de champanhe sem dúvida. Champanhe E para quem pensa que espumante e pró-seco são a mesma coisa, a sommelier explica. Na verdade, não é sinônimo. O pró-seco tem que ser 100% da uva pró-seco. E nós temos aqui também um frisante, né, que é um outro tipo. Você explica para a gente o que é o frisante. A quantidade de gás é menor do que um espumante. Então, enquanto um espumante tem seis ATNs, aqui tem dois ATNs. E o frisante, pela legislação, pode ser gaseificado artificialmente ou natural, que é o caso do Lunay, da Saltom. Ele é totalmente um produto da levedura. Champanhe E desses três aqui, né, a gente fala assim, o espumante, o pró-seco e o frisante, eles têm, assim, ocasiões para serem tomados, cada um deles? Acho que as ocasiões são muito importantes, o clima que você está servindo, a hora do dia. Então, por exemplo, uma evidância. Uma evidância é um espumante que requer um pouquinho de conhecimento, um pouco mais complexo, tem aromas, sabores. Então, é aquele momento que você pode prestar atenção, não precisa ter em quantidade nem nada, né. Você está podendo prestar atenção, apreciar uma ocasião especial mesmo. O pró-seco e o frisante já são mais fáceis de entender. Então, você pode servir num coquetel, numa festa, como aperitivo. Então, é mais tranquilo para agradar a muito mais pessoas. Não perca! Na próxima reportagem da série, conheça uma das maiores feiras de vinhos do Brasil e saiba quais são as últimas novidades em rótulos nacionais. Mas então, você ainda conhece um de de rádio. Obrigado.